O verão chegou e para se refrescar na estação mais quente do ano, que tal aproveitar as propriedades do açaí? Veja como na nossa receita de saúde. O açaí é uma fruta refrescante, mas que tem um alto teor calórico. O nutricionista Sebastião Filho ensina como aproveitá-la nos dias mais quentes do ano. Tradicionalmente, o açaí é oferecido através de tigelas, as tigelas completas, compostas por açaí, castanha, amendoim, a granola, o mel ou o leite condensado, acrescentando a banana. Então, essa receita é deliciosa, com um valor calórico muito alto, ótima para uma reposição de energias. E que geralmente, as pessoas que estão fazendo um tratamento de controle de peso, aquelas pessoas portadoras de diabetes, desejam tomar o açaí, mas não tomam exatamente por conta dessa quantidade de nutrientes, principalmente de carboidrato, que se encontra nessa tigela tradicional. Mas eu estou aqui hoje para preparar para vocês uma receita de açaí maravilhosa, nutricionalmente rica e com baixo valor calórico. Para fazer essa receita, você vai precisar de... É muito bacana para quem tem problema cardíaco e toma diurético que perde potássio na urina. Em seguida, acrescenta-se uma colher de sopa de quinoa. A quinoa, que é riquíssima em proteínas, apresenta carboidratos de baixo índice glicêmico, que pode ser consumido pelos portadores de diabetes, para manter a glicemia no nível baixo. Em seguida, acrescenta-se uma colher de linhaça dourada. Ela é rica em gorduras saudáveis, que evitam a obstrução das artérias com colesterol. Acrescentamos também uma colher de germe de trigo. É riquíssimo em vitaminas do complexo B, como também em vitamina E, que é um potente oxidante, prevenindo o envelhecimento das células. E para terminar a receita, acrescenta-se duas colheres de sopa da granola sem açúcar. Essa receita é completa, nutricionalmente rica e pode ser consumida, sem você estar ingerindo aquele aporte grande de caloria nesses dias de verão, onde o sol está tão quente, a nossa temperatura corporal também, e nós precisamos de um alimento fresco para que tenhamos conforto nesses dias quentes.